Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal, a Isadora. Fala oi, Lia! Eu esqueci de fazer a introdução do vídeo, então eu estou aqui para fazer. Então, o sexto mês do ex-versário da Isadora, o tema foi branca de neve, foi bem simples, mas foi de todo o coração. Então, eu já peço a você que deixe o seu like, que se inscreva no canal, comente, compartilhe, assiste os vídeos que eu deixo nos cards. Vai lá no meu Instagram, me visitar, arrobaivoniduc7 e no da Isadora, Isadora Duque 2020. E vai nos seguir, tá bom? Então, vamos deixar de papo e bora para o vídeo! Então, pessoal, dia 5, né, eu fui trabalhar, ia ser reunião e organização da escola. Aí eu pensei, na terça, a gente não trabalha e só a volta na quarta, porque a volta prevista era para o dia 7, né? E eu deixei o mês da Isadora para fazer no dia 7, que a minha irmã estava de folga. Aí eu pensei, na segunda eu vou para a escola trabalhar, na terça eu estou de folga, aí eu compro tudo que está faltando, organizo. E na quarta-feira, quando eu chegar a trabalhar, vai ficar tudo pronto, eu ia decorar tudo na terça. O que acontece? Tive que trabalhar na terça. Então, na quarta-feira de manhã, eu corri e preparei a decoração. Aí faltavam os docinhos, que eu não tinha comprado leite condensado suficiente, só tinha uma caixinha, o Leandro falou que ia dar pouca, aí ele nem quis fazer. Aí eu fui trabalhar, né? Até meio-dia eu fiquei decorando, enchendo a bexiga, colocando a cortina. Que eram só bexigas que eu já tinha, que sobrou do Bob Esponja. E a cortina, que a gente também já tinha, que era do quarto das minhas sobrinhas, quando elas eram crianças. Então, faltava o quê? Uma florzinha que eu queria colocar. E faltava imprimir as coisas. Na verdade, eu imprimi na terça, faltava eu recortar as coisas do bolo, enfim. Que eu sempre imprimi na lan house. Aí, na quarta-feira, quando eu cheguei de trabalho, quase seis horas da noite, eu tive que correr pra organizar, colocar o bolo, recortar, né? O topo do bolo e colocar. Aí fiz isso, corri na padaria, peguei uns docinhos e fui lá na casa de festa que eu compro as coisas. E comprei um jarrinho e as flores e coloquei na decoração. Ficou simples, mas eu achei que ficou bem bonitinho. As fotos não ficam legais, gente, não sei. Sempre pra ficar legal, só dá pra colocar o celular em pé. Nunca deitado. Se fizer deitada, não pega tudo. Então, vocês vão ver no final as fotos, tá? Então, é isso. Foi simples. Eu nem ia pôr esse vídeo no YouTube, mas eu falei, poxa vida, todo mês eu coloco vídeo. E esse mês não vai ter? Então, o pouquinho que eu consegui filmar, porque foi uma correria, né? Aí eu filmei o pouquinho que deu e coloquei, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem, desculpem. O próximo eu vou organizar, porque eu já sei que eu já estou trabalhando, né? Esse foi pego de surpresa, assim, começar a trabalhar na segunda já direto. Eu pensei que era só na quarta nossa volta. E o horário diferente, né? Porque eu sou da manhã e eu trabalhei à tarde. Então, acompanha aí o vídeo. Pronto, pessoal. Olha só a decoração. Vou chegar mais perto, ó. O bolo, a gente comprou. Aqui fica os docinhos, ó. Coloquei uma branca de neve com os sete anões. Essas flores. Aqui é a maçã, a bruxa, a árvore, uma cestinha com maçã. E, peraí, deixa eu tirar isso aqui. Aqui é uma cortina, ó. Que a gente tem, que era do quarto das minhas sobrinhas. E a outra eu coloquei aqui, ó. E essas bolas, né? Eu já tinha essas bexigas, então eu aproveitei. Aqui. Porque pra não comprar e não gastar mais, ó. Ficou muito bonitinho. Simples e bonito. Aí a gente comprou salgados também, ó. Hum, delícia. Olha só, gente. Eu montei o cenário. Aqui é um tecido que eu tenho de folhagem. Pus as cestinhas ali. E agora eu vou trocar de roupa nela pra pôr ela aqui. Ó, o look é esse. Eu comprei no Mercado Livre. Esse lacinho que eu comprei, tá? Vou deixar passando aí o... O arroba dele. Esse sapatinho. Na verdade não é um sapatinho, né? É uma meia. Sabe aquelas meias derrapantes, ó? Da lupa. E essa roupinha, ela tem uma capinha. Então, vou vestir nela agora. Papá. Papá. Ai, para de empurrar a mamãe. Não, 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 não. Para. Espera aí. É, a banca de neve, a banca de neve. Espera aí. Olha para a mamãe. Olha para a mamãe. Está uma gatinha. Olha o lacinho dela, tem uma maçãzinha. Vamos lá para a posição, para a foto. Vamos? Olha, está linda aqui. Agora é difícil é conseguir ela ficar aqui. Espera aí. Deixa a mamãe arrumar a capa. Olha a maçã. Olha, ela não quer ficar... Cadê a bilululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Vamos tirar as fotinhas? Vamos? Cadê a minha nininha? Ai, Isadora, um sorriso. Cadê o sorriso? Psiu! Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pra Isadora, um sorriso. Então, como é que é? É! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora... Ha-ti-bu isadora, isadora! Olha que delícia! Vamos tirar aqui Branca de neve Puxa aqui Que delícia Será que tem que puxar ele? Tem que levar na perna Vai dar mais trabalho assim Quem tá ficando? Quem tá ficando? Quem tá ficando? Se vocês ouvirem brincar Alguém tem uma craça De usar uma brinca Hummm 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 Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti